Procure ouvir esse áudio com fones de ouvido e da forma mais confortável possível. Concentre sua atenção nos dedos de seus pés agora e permita que eles relaxem completamente. Cada dedo está aliviado e pesado. Agora deixe esse relaxamento fluir para seus pés, donozelos, panturrilhas e joelhos. Sinta o relaxamento fluindo por suas coxas e quadris, por sua cintura e por seu peito agora. Sinta sua respiração mais fácil e profunda, mais regular e relaxada. Permita agora que a profunda sensação de relaxamento vá para seus ombros, desça por seus braços, pelos antebraços, por suas mãos e dedo das mãos. Sinta o relaxamento fluir na parte de trás de seus antebraços, de seus braços e de seus ombros, fluindo para seu pescoço, por seu rosto, queixo, bochechas. Sinta suas orelhas relaxadas. Agora sinta o relaxamento fluir por seus olhos e pálpebras. Suas pálpebras estão bastante pesadas e suaves. Sinta o relaxamento fluindo por suas sobrancelhas, sua testa, pelo topo de sua cabeça e descendo por trás dela e por trás de seu pescoço. Um novo peso está surgindo nos dedos de seus pés agora, duas vezes mais forte que a primeira vez. Imagine um grande peso em cada dedo de seus pés. Sinta o profundo peso e sinta-se cada vez mais relaxado. E essa pesada e profunda sensação está indo agora para seus pés, seus tornozelos, suas panturrilhas, seus joelhos, indo para suas coxas e quadril, para sua cintura. Ela está flutuando agora para seu peito, relaxando seu coração, seus pulmões, permitindo que sua respiração seja mais intensa, mais regular e cada vez mais relaxada. E agora essa sensação está flutuando de volta através de seus antebraços, de seus braços, de seus ombros e pescoço. Correndo por seu rosto, por seus olhos, por suas sombrancelhas e testa, pela parte mais alta da sua cabeça e descendo por trás de sua cabeça e por trás de seu pescoço. Um novo peso está surgindo agora no topo de sua cabeça, duas vezes mais pesado que antes, duas vezes mais pesado. Imagine um grande peso bem no topo de sua cabeça, macio, relaxado e pesado. Sinta o pesado relaxamento descendo por seu rosto e olhos, descendo por seu pescoço, por seus ombros, fluindo por seu peito, cintura, quadril, coxas, joelhos, panturrilhas e tornozelos. Por seus pés e pelos dedos de seus pés, profundamente relaxado, aliviado e sem forças, confortável do topo de sua cabeça até a ponta dos dedos dos pés. Quero agora que você imagine um quadro negro, nesse quadro negro, imagine um círculo. Dentro desse círculo, vamos colocar as letras do alfabeto na ordem inversa e depois de cada letra que você colocar no círculo, você vai apagá-la de lá e se permitir relaxar mais e mais profundamente. Desenhe o quadro negro agora, desenhe o círculo nele, dentro do círculo coloque a letra Z, agora apague a letra Z de dentro do círculo e vá mais fundo. Coloque a letra Z, agora apague 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 a letra S e apague, R e apague, Q e apague, P e apague, O e apague, N e apague, M e apague, L e apague, K e apague, J e apague, I e apague, H e apague, G e apague, F, E, D, C, B, A e apague completamente, agora apague o círculo e esqueça o quadro negro, apenas continue relaxando mais e mais profundamente, sinta-se mergulhar aonde você está agora, sua mente e seu corpo sendo levados mais e mais profundamente no relaxamento, mais e mais fundo a cada respiração. Quero agora que imagine que você está olhando para um céu de verão azul e claro. No céu, um avião está escrevendo seu primeiro nome em letras brancas e macias, como nuvens. Veja seu nome flutuando, macio e branco, como uma nuvem no céu claro e azul. Agora deixe que seu nome se dissolva, deixe o vento dissipar seu nome no azul, esqueça seu nome, esqueça-se inclusive de que você tem o nome, os nomes não são importantes agora, apenas continue ouvindo minha voz e permita-se relaxar ainda mais profundamente. Sua aura irradia de você com a força e com as cores que você decidir por meio de sua condição mental, física e emocional. Você escolhe estar em um estado positivo, saudável e balanceado, em que sua aura é poderosa, clara e brilhante, com a energia benéfica que você desejar. Visualize sua aura como deseja que ela seja e conduza seu eu superior com as seguintes palavras. Repita para você mesmo. Estou agora me tornando o tipo de pessoa que preciso ser para irradiar a aura que visualizo e desejo. Na próxima vez que eu ouvir minha voz, você vai se permitir relaxar dez vezes mais profundamente que agora e então as sugestões que eu lhe der, penetrarão com dez vezes mais profundidade em sua mente. Daqui a alguns momentos, vou lhe acordar. Quando acordar, você vai se sentir relaxado e renovado por completo. Você vai se sentir vivo e alerta, bastante revigorado, cheio de energia. Você vai se sentir maravilhoso e continuará se sentindo bem, relaxado, cada dia mais. Na hora em que for se deitar, você vai dormir profundamente durante toda a noite. A primeira coisa que vai perceber será a beleza do amanhecer e você acordará se sentindo no topo do mundo. Vou agora contar de um a cinco e ao final de cinco você vai abrir seus olhos, ficar completamente acordado e se sentindo bem, relaxado, renovado, alerta e com bons fluidos. Você se sentirá simplesmente maravilhoso. E eu conto um, dois, voltando lentamente agora, três. Quando eu contar cinco, você vai abrir seus olhos, ficar completamente acordado e se sentindo bem, melhor do que antes. Quatro, cinco. Abra seus olhos, completamente acordado e se sentindo bem, sentindo-se melhor do que antes. E que assim seja. Eu sinto data de umas por diante. Em uma pergunta que você vai как бы, melhor do que antes. Eu vou te aplastir para ou. Boa 하지, galera. Quatro, cinco. Boa tarde. hmaelwel отдел ou se sentindo bem, tampouco. Boa noite. Be difficile de comunicar também. Eu vou te, dedicar mesmo. Jopfim larger ou se sentindo bem, né? Eu estou claro, gente. Por issoerra seja cancelado em mim, eu vou te ajudar. Boa noite. Você vai te ajudar. Olha igual coisa. Eu vou te ajudar. Porque escolher. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Amém.